No último dia 31 de agosto de 2023, Regis Daneses sofreu um sério acidente de carro na BR-153, em Jaraguá, Goiás, enquanto se dirigia a um de seus shows. O artista colidiu de frente com outro veículo, resultando em várias fraturas. Porém ele foi prontamente socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás em Goiânia. Após ter a alta médica adiada pelos médicos, nesta sexta-feira uma decisão chamou a atenção. Regis Daneses solicitou sua transferência para um hospital em Uberlândia, Minas Gerais. Porém a transferência foi motivada por dois fatores importantes. Em primeiro lugar, Uberlândia é o lugar onde Regis Daneses reside, o que possibilitará a proximidade com sua família, especialmente com sua filha caçula, Brenda Danese de 14 anos. A adolescente que tem um relacionamento próximo com o pai, e tem suas aulas na cidade mineira, o que torna difícil visitar o pai em Goiás. A esposa do cantor, Kelly Danese, compartilhou a informação sobre a transferência. Agora estamos sendo transferidos para Uberlândia para continuar o tratamento lá, porque em casa é mais fácil. É para mim, que estou com eles sozinha. Lá eu vou ter a família, vou ter o apoio, afirmou. Quanto ao estado de saúde de Regis Danese, as informações da assessoria do artista são otimistas. Segundo eles, no momento da transferência, Regis estava em bom estado geral de saúde, consciente e respirando normalmente. É importante ressaltar que tanto a família quanto o paciente receberam orientações adequadas da equipe médica. Ficamos na torcida pela recuperação completa de Regis Danese. Se gostou do vídeo inscreva-se no nosso canal para continuar recebendo notícias dos famosos. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.